Eu tenho uma grande ligação à Oliva porque vivi 18 anos a cerca de um minuto deste sítio onde nós estamos, então, sei lá, eu nesse tempo acordava religiosamente com a sirena da Oliva, ia para a escola à hora que os trabalhadores estavam a chegar à fábrica, ou seja, havia essa grande ligação e, ao mesmo tempo, também, desde o momento em que o edifício fechou, eu sentia um grande desejo, uma grande esperança em que houvesse um aproveitamento precisamente por esta área, por uma área cultural e foi precisamente isso que aconteceu, o que está a acontecer, portanto, só posso ficar contente. Tínhamos, de alguma forma, todos uma espécie de percurso na música, fosse a fazer música fosse noutros campos, como, por exemplo, na rádio e foi precisamente dessa forma que eu e o Hugo nos conhecemos, na Rádio Universidade de Coimbra. Já tínhamos brincado com a possibilidade de termos uma banda, decidido o nome, uma série de coisas, entretanto, juntámos os três, fizemos uma série de músicas que veio resultar num primeiro EP, que saiu numa altura em que o Net também já fazia parte da banda, em que nós já nos conhecemos todos, como Emmanuel disse, já tínhamos tido todos, mais ou menos, projetos ligados à área da música e assim foi. Quando começámos foi mesmo de uma forma muito caseira e muito a aprender como é que se faz, não é, e a cometer erros para depois aprender e não os cometer, porque às vezes a cometer os momentos de erros muitas vezes, mas é, ainda, eu vejo muito isto como algo que surgiu muito naturalmente e que tinha de ser, eu acho que nenhum de nós, nesta altura, estaria tão feliz como tem a oportunidade de estar agora se não estivéssemos a fazer isto. O nosso processo de composição e de produção passa, sobretudo, por trabalhar um elemento, seja ele melódico ou rítmico, e partir para cima dele de uma forma completamente exploratória. Ou seja, as nossas músicas não têm um formato verso-refrão, não têm uma letra escrita com rimas, é música com contornos completamente exploratórios. Nós fazemos as coisas de uma maneira, um pouco, como sabemos, não é? E também parte um bocado do facto de não haver um baterista, um baixista, um guitarrista, não é? Exato. Nós, para transpormos as nossas músicas para ao vivo, por vezes estamos a ouvir coisas que seriam tocadas por doze músicos, se cada um dos elementos estivesse a ser tocado. Portanto, há uma parte que também é pré-programada e que trabalhamos bem na sala de ensaio para depois a poder apresentar ao vivo. Não teríamos outra forma. Portanto, nós já assistimos a muitos concertos, já experimentámos coisas verdadeiramente intensas a ver concertos de outras bandas. E se conseguirmos fazer sentir um bocadinho, que seja, das sensações que já experimentámos nesses concertos, isso já é muito incrível. Eu acho que a parte de lo-fi é um bocado, nós somos uns lo-fis do Caraças, não é? Tipo, a mãe, por exemplo, faz muitas coisas, como já com as bases sonoras, já são lo-fi, não é? E às vezes essa marca fica nas canções, assim como nasce, porque às vezes também retirar isso é desvirtuar o tema. Há outras coisas. Temos que jogar ali num equilíbrio. Pelo outro lado, se tentássemos fugir demasiado disso, ia criarmos uma frustração muito grande que também não me parece que fosse muito boa, porque eu acho que não íamos mesmo conseguir chegar a um resultado mais hi-fi, boa posição, não é? Mas também naturalmente que esteticamente é algo que nos agrada. Isso não é parte do acidente. e aí E aí E aí Obrigado.